Um detetive, uma mulher misteriosa. E acredite, senhora Malray, quem armou contra seu marido, armou pra mim também. Uma morte surpreendente, um escândalo envolvendo pessoas poderosas. Dobrarei os seus honorários e lhe pagarei 10 mil dólares se você achar a namorada de Rota. De Roman Polanski, Chinatown, um grande sucesso do cinema com Jack Nicholson e Faye Dunaway. Festival de Verão, nesta sexta, depois de Rota de Fogo. Pegue a onda da Globo.